Chegou a hora do nosso quadro de educação infantil, você já ouviu falar no termo estimulação precoce? Diversos estímulos auxiliam no desenvolvimento motor cognitivo de bebês e crianças e hoje nós vamos aprender um recurso para papais e professores utilizarem na hora da soneca. Quem nos explica e nos ensina sobre o assunto é a Maria Cláudia, amiga do berçário. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, você também. Mais uma vez. Qual que é a importância da estimulação precoce das crianças? Então, na verdade aqui eu estou trazendo um recurso bem bacana para vocês e vou explicar como usa e como faz, vou ser rapidinho para vocês entenderem. Geralmente esse recurso, essa calça chama calça de posicionamento, ela é utilizada por fisioterapeutas e terapeuta ocupacional com crianças. É uma calça normal, né? Isso, eu trouxe para te mostrar como que ela é feita. Uma calça jeans. Com uma estimulação precoce. E para mim eu uso ela, eu apelidei ela de estimulação precoce porque eu uso com os meus bebês. Certo. Aqui é a Celinha, vou tirar ela para vocês entenderem como funciona mais ou menos. A Celinha? É a Celinha. Essa aqui, ela está sentada. Ela tem um nominho, né? A Celinha. Então aqui, ó. Eu posso deitar o meu bebê nessa calça. A calça vai estar em cima de um tatame ou de um colchão. Você pode pôr do colchãozinho, né? Então o nosso neném vai ficar deitado aqui. Para dormir, eu até coloquei algumas fotos aí, depois as meninas quiserem entrar lá no meu perfil. Vai estar lá. A criança dorme aqui, sossegadinha, você pode acostumar ela aqui. Você pode estimular o bebê já, quando ele quiser engatinhar. Nessa maneira, pode pôr aí o chorinho do bebê, porque quando ele começa a chorar, que ele deita nessa calcinha aqui, ó. Ó, é uma maneira de estimular. Essa roupa foi elogiada hoje na live, porque ele é bom na trilha, hein? A trilha está ótima. Ô, Celinha! É a Celinha. Não chora, bebê linda. Então você pode estilizar deitada. E quando a criança já estiver sentando, você pode usar esse que eu trouxe aqui. É outro recurso que você coloca. A Celinha e a cabeça da Celinha caiu. Cai, mas você vê, ela vai cair sempre. Vai cair aqui na roupa, né? Sempre com a calça. Aí eu trouxe alguns modelos... Deixa eu segurar a Celinha. Segura a Celinha. Olha, o que a calça acontece com a calça? Aqui é uma calça de... É de criança? É, de uma criança do berçário, tá? Aqui a gente escreveu a hora do soninho, que geralmente é na hora do soninho. Mas você pode colocar um amigurumi, que esse é muito conhecido, principalmente com recém-nascidos. A gente já fez aqui, né? Que é o polvo. E são todos colocados com velcro, tá? A mamãe, depois o papai, a mamãe, a família tira o recurso do jeito que ela quiser. Esse aqui é um tipo, tá? Então aqui, ó, tem outro recurso. E essa calça tá preenchida aqui com o quê? Espuma? Sim, eu vou mostrar. Ela só acabou de mostrar pra você. A Celinha tá aqui no meu colo, não posso levar a Celinha porque eu sou uma boa mãe. Essa outra calça, ó... Boa tia, né? Porque eu não tenho filho. Quando a criança começa a sentar... Me peça a Celinha pra mim. Quando a criança começa a sentar... Pega direita a Celinha, Marinha. Quando a criança começa a sentar, essa calça vai ajudar no fortalecimento do tronco dela. Então aqui, ó, você já trava ela aqui e pode estimular ela com os livrinhos. Já tem tudo, já tem o brinquedo. Já tem as cores. Aqui já tem uma textura, passa a mão pra você sentir. Aqui tem outra textura, passa a mão no amigurumi. Aqui você pode pôr outro brinquedo. Gente, que legal! E aí, essas calças você utiliza... Eu tenho esse aqui. Você vai num baixó, tá? Eu fui num baixó. Inclusive, baixó de uma caixa bem conhecida da nossa cidade, que tem um baixó aí. Vocês pegam uma calça e o pulo do gato, gente, é uma calça menor que estiver, tá? A 36, a 40. Tá? Eu já fechei. A idade, que eu devo... De zero a seis meses, eu já uso... Ah tá, então é até seis meses. Tá, mas as crianças, do berçário até dois anos, elas adoram dormir nessa calça, tá? Gente, que bacana! Mas pra estimulação de zero a seis meses e crianças especiais, que precisam de uma... De você estimular a sequição tônica dela, de musculatura, tá? A gente tá mostrando fotos ali. E a gente... Isso, olha lá! Olha aí! Aquele é o meu netinho! Esse é o netinho! Ai, que coisa mais fofa! É o Calé! É, ontem foi o dia do neto! Ontem foi o dia do neto? Ó, essa é a sala, tá vendo, gente? Do berçário. O berçário a gente coloca e as crianças ficam ali, porque são 15 crianças, para quatro professoras. A gente não tem mão para todo mundo. Então a calça... Olha aí! Olha como ele dorme, gostoso! Vou fazer uma dessa pra dormir, né, Carol? E aí você só fecha aqui, quem costura pode costurar, quem não pode colocar cola quente, quem não quiser pode colar com cola universal. E esse penchimento que eu coloco, com o passar do tempo, a gente foi melhorando bastante. Chama plumante, tá? Eu compro onde? Você compra nos armarinhos. Ah, tá. É, casa de armarinhos, de artesanato. É, não é muito caro, não. Porque não é bastante para encher isso aqui. Não, mas um quilo você enche aí em torno de uns 20 reais, tá? Quanto tempo tem, Matheus? 20 reais. Ô, tem. Ah, tá. O que você ia falar, Mitael? Eu tô pensando para encher uma calça minha. Ah, não, a calça sua vai ser difícil. Pega o dedão. Quarenta quilos, mais ou menos, de pluma. Quatro crianças. Então, gente... E dá para dormir 15 crianças. E aí, qual a facilidade dessa calça com esse enchimento, que é um enchimento de almofada? Você põe ela dentro da máquina de lavar e lava ela normalmente. Tira todos os adereços, que eles são colados, ó. Tem velcro, velcro, né? Tem velcro. Esse aqui eu coloquei algumas fitas, ó, porque você pode colocar o que você quiser nele, tá? Aqui eu coloquei uma bonequinha, mas todos são velcro, você pode colocar livros. Quando a criança for maior um pouquinho, se você quiser montar uma biblioteca, olha, esse aqui é um amigurumi, tá super em alta, ele tem uma textura bem bacana, as pessoas fazem... Você trabalha o gatinho, você trabalha o pintinho, o patinho, você vai trabalhar sons com essa criança. Então, é uma calça para o berçário, um recurso, e é um recurso incrível. É, para dormir, para brincar, para entreter, gostei. Para interagir, para estimular, para a aprendizagem da criança, é bem bacana. O custo-benefício dele é bem barato, tá? Porque a calça você vai pegar uma que você tem em casa, em baixó. Isso aqui não é caro, tá? Então dá para vocês lavarem. Isso aqui, ó, vocês pegam em casa, que toda criança ganha. A gente tem o aviamentinho em casa, as fitinhas, as tentas... E tudo isso vai chamar a atenção da criança, né? Tudo isso, bem colorido e, ó, tem um chocalho aqui embaixo, ó. Você pode tirar. Então tá ótimo, eu adorei, como sempre. Obrigada, viu? Obrigada a vocês mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui. Um beijo para minha mãe, porque é o dia das mães, mãe, coração te amo. Um beijo.